Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e aqui estou eu com mais um vídeo e como vocês sabem aqui no canal, eu sou um grande fã de jogos de RPG e eu acho que isso não é novidade alguma, né? Visto que 90% dos jogos aqui do canal são focados nesse estilo de jogo. É um tipo de estilo, um tipo de jogo que eu gosto desde criança, sempre gostei e sempre fui um pouco limitado, talvez, porque a maioria era em inglês, uma época que o meu inglês era muito ruim, porém eu sempre fui amante desses estilos de jogos e sempre foi o estilo de jogo que me prendeu mais e me cativou mais. E tem sempre coisas, elementos em alguns jogos de RPGs que eu prezo bastante e falo, nossa, isso aqui é um elemento muito bom que esse jogo tem, esse outro elemento aqui, Y, é outro elemento muito bom que esse jogo tem. E é isso aqui que eu quero falar nesse vídeo, eu quero falar os pontos que o jogo de RPG tem que faz ele ser muito bom e se ele tiver todos esses pontos ele é quase um RPG perfeito, porque eu particularmente eu prezo muito por esses pontos que eu vou falar aqui no vídeo, lembrando que esse vídeo aqui é muito minha opinião e se eu tenho algum ponto aqui que eu falei e provavelmente você pensa ao contrário ou você também quer acrescentar algum item aqui, sinta-se livre de deixar aqui nos comentários, ok? Então vambora aí pro vídeo, as melhores coisas que os jogos de RPG precisam ter para serem jogos muito bons deixa o seu like aqui, se você não é inscrito se inscreve no canal minhas redes sociais estão aqui na descrição e baixa o aplicativo do canal, vambora! A primeira coisa é uma das coisas mais óbvias que os jogos de RPGs precisam ter para ser muito bom e na verdade é uma coisa que é marca de alguns jogos de RPG, da maioria, que é a história e personagens marcantes isso não é regra, visto que tem jogos como o Monster Hunter, por exemplo, que é um jogo bom, mas ele não foca na sua história entretanto, é um elemento muito importante de jogos de RPGs e é óbvio que precisa ter uma história envolvente que vai fazer você ter motivo para prosseguir personagens que são marcantes RPGs possuem, principalmente RPGs japoneses que possuem mais personagens, né? junto ali de vocês, geralmente são jogos em party, precisam ter personagens bem marcantes então uma coisa que é muito boa e que tem que ser muito prezada em um RPG, obviamente é a história dele, não importa a forma de como ele seja contada e sim que ela seja boa e interessante que te prenda, tenha uma progressão boa, um ritmo bom e que chegue até o final ali e você se sinta satisfeito ou não satisfeito, né? que você chega no final e fala, nossa, eu queria jogar mais isso aqui mas a história é um ponto muito positivo o segundo ponto, tá uma coisa aqui que não é muita gente que preza, pelo menos aqui no Brasil e é muito importante nos jogos, que é a trilha sonora a música dos jogos é uma coisa muito importante que às vezes passa desapercebido por muita gente as melhores trilhas sonoras, por exemplo, dessa geração eu consideraria o Bloodborne e o Persona 5, por exemplo de tirar o fôlego e são maravilhosas mas é óbvio que num RPG a trilha sonora é muito importante pois ela dá toda a ambientação do jogo, todo aquele clima, dá uma identidade pro jogo, né? um jogo sem trilha sonora, não sei o que a proposta dele seja pra ser feita desse jeito ele capa um pouco do jogo, né? tira um pouco da emoção então a trilha sonora, a musicalização é muito importante inclusive eu vou até fazer um vídeo em breve sobre trilhas sonoras aí de alguns jogos e de Dark Souls que eu gosto bastante então esse daí também é mais um ponto que um jogo de RPG tem que ter pra ser muito bom terceiro ponto aqui, talvez seja uma coisa um pouco mais pessoal mas que eu sou super vidrado em customização de personagem eu gosto de customizar meu personagem e é aquele clássico ditado, né? o jogo de RPG você começa com duas horas de jogo já porque você tava duas horas ali customizando o seu personagem e isso é muito bom eu particularmente eu prezo muito por jogos que você tem a liberdade de customização de personagens e você pode fazer vários e vários tipos de customização quanto mais complexa a customização mais eu consigo gostar daqueles jogos claro que tem jogos como, por exemplo, The Witcher que a customização não encaixaria de certa forma muito bem, né? porque é um personagem que vende livros mas a maioria dos jogos de RPGs não tem muito uma desculpa pra não trazer uma customização pro seu personagem principal tanto que a gente tem um personagem com um nome que é em Mass Effect, que é o Shepard e ele pode ser customizado ao seu modo, né? mas ele tem a versão dele que é a versão dele que é vendida nas capas é uma sacada muito boa que a Bauer faz com esse tipo de customização de char e eu gosto muito desse quesito eu passo horas e horas customizando personagens aí eu zero, eu gosto de fazer um personagem feminino ruivo eu não sei porquê, eu tenho essa linha eu crio um personagem masculino e quando eu zero, eu vou jogar de novo eu crio um feminino ruivo é mania particularmente uma das minhas coisas favoritas nos RPGs mais uma coisa aqui que eu gosto muito são as escolhas e escolhas que impactam o jogo podendo alterar até o final isso aí é uma coisa marcante em muitos jogos porém outros praticamente não tem isso ou se tem finais diferentes é uma coisa ou outra que você tem que decidir ali bem perto do final jogos que fazem isso muito bem são principalmente os jogos da BioWare, né? como o Dragon Age e o Mass Effect que eu já citei aqui que são um dos meus jogos favoritos também e eu adoro essas coisas de escolha, né? escolha que pese mesmo a sua decisão que você fique na dúvida você pense mesmo antes de ter que fazer aquela escolha pois aquilo pode impactar acontecer alguma merda mais pra frente às vezes você até fica meio tenso você vai ler na internet pra ver se aquela escolha seria boa ou não eu já fiz isso às vezes mas o interessante é você tentar escolher e tentar fazer o seu final e ver se você fez merda ou não então deixa o jogo muito mais imersivo com essas escolhas você se sente junto com a customização do personagem você se sente mesmo dentro daquele jogo podendo fazer as escolhas então é uma coisa também muito boa que um RPG tem que ter e por último aqui é a exploração e é muito bom ter um jogo rico em cenário rico em exploração isso não quer dizer que ele necessariamente precisa ser mundo aberto não, não tem nada a ver tem muitos jogos que não são mundo aberto como por exemplo o próprio Dark Souls você sente vontade de explorar ao seu redor antes de seguir em frente às vezes quer descobrir um item às vezes quer descobrir alguma coisa e linearidade não combina muito com o RPG eu não acho que eles nem deviam andar de mão dada a gente teve o Final Fantasy da Lightning que é muito, cara é muito linear e isso daí foi alvo de grandes críticas então eu acho que o jogo tem que ter exploração se possível sidequests sidequests interessantes, né? tem jogos que jogam umas sidequests aleatórias lá não, faz uma sidequests interessante dá pra explorar, etc um exemplo de sidequests boa é o próprio Skyrim, né? que as sidequests tem sidequests que é melhor que a quest principal Dark Brother Hood na veia e basicamente é isso uma exploração é muito bem-vinda em jogos de RPG e tem que ter, cara tem que ter uma boa exploração eu odeio jogo muito linear e esse daí é um ponto que eu coloco aqui e esse daí são os 5 motivos que um RPG tem que ter para beirar a perfeição e quais são os seus motivos? deixa aqui na descrição para eu saber, ok? e eu fico por aqui então com este vídeo peço pra vocês deixarem o like de vocês aqui embaixo se você chegou agora aqui no canal e não é inscrito se inscreve aí repetindo baixa o aplicativo lá pra você receber as notificações em tempo real porque sabe como que funciona o YouTube você clica no sininho e não funciona então é isso aí grande abraço até o próximo vídeo e fui e fui e fui e fui e fui